E aí, patriotas, como é que vocês estão, hein? Dei com Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 19 de dezembro, e estamos na reta final, meus amigos. Ontem nós já tivemos movimentações por todo o país, e hoje o dia também promete. Quer dizer, a população tá indo meio que pro tudo ou nada, no sentido de prestar mais apoio ainda às Forças Armadas e também ao presidente Bolsonaro, para que a lei e a ordem sejam repostas nesse país. E nós tivemos um fim de semana bem movimentado, né? Teve a CGU aí questionando o Ministério da Defesa, e eles levaram uma invertida, né? O Ministério da Defesa se posicionou de maneira bem enfática, vamos falar sobre isso. Tivemos também reuniões no Alvorada ontem com o presidente Bolsonaro, o general Augusto Heleno e outras figuras, né? Vamos falar sobre isso também. E outras questões que eu separei aqui pra vocês, tá? Desde já eu peço que você compartilhe muito esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, se for novo por aqui, e siga a nossa página também, tá certo? Vamos iniciar falando aqui da reunião de ontem no Alvorada, né? Então vejam, muita gente tá falando aí que, olha, essa reunião é pra realmente definir a estratégia, definir o que será decidido. Eu discordo parcialmente disso. Eu acredito que a decisão, meus amigos, já foi tomada. Uma decisão dessa magnitude que vai impactar não só no Brasil, mas no mundo todo, porque a capacidade produtiva que o Brasil tem hoje e a dependência que o mundo tem da nossa capacidade produtiva é muito grande, né? É a nível global, realmente. Então uma decisão dessa que impactaria de maneira, ao meu ver, positiva no mundo todo não seria a tomada do dia pra noite. Ou a poucos dias aí do final desse prazo, eu diria, que nós temos aí até o dia 31 de dezembro, né? Se nada acontecer até lá, realmente a gente vai ter motivos pra se preocupar, né? Aí a gente vai ter que partir pra oposição. Não sei como, sendo calado, cerceado, perseguido e preso. Mas tudo bem, tenho fé que antes disso nós teremos um desdobramento final dentro da lei e dentro da Constituição e que a lei e a ordem sejam repostas nesse país, né? Então eu acredito que essas reuniões de ontem, no Alvorada, com o presidente Bolsonaro, o general Augusto Heleno, dentre outras figuras, não foram especificamente pra tomar decisões, né? Mas talvez sim questões estratégicas, né? Que rumos trilhar, como fazer, datas, enfim. Talvez algo nesse sentido. Estamos chegando aí próximo do final do ano e próximo de um desdobramento final, né? Essa decisão, repito, no meu entendimento, você pode discordar, já foi tomada. Não sei o que o presidente ou as Forças Armadas estão aguardando pra cumprir a sua missão constitucional. Me referindo, claro, às Forças Armadas. Mas o fato é que falta alguma coisa ainda, né? Senão, eles já teriam agido, tá bom? Teve também a CGU, veja só. CGU questiona e Ministério da Defesa surpreende com resposta sobre pedidos de intervenção. Então vejam só. A confirmação de que teria recebido milhares de mensagens para que as Forças Armadas atendessem pedidos de intervenção militar no Brasil veio em comunicado enviado pela pasta após questionamento da Controladoria-Geral da União, né? Então, em resposta ao questionamento feito à pasta pelo Serviço de Informações gerenciado pela Controladoria-Geral da União, pedido tal, 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 sobre se o Ministério da Defesa recebeu, após o dia 30 de outubro, pedidos a respeito de intervenção militar, intervenção federal, aplicação do artigo 142, ou qualquer tipo de reação para contrapor à eleição do Luiz Inácio Ladrão da Silva. O Ministério da Defesa admite que recebeu milhares de solicitações de intervenção militar, dizia trecho do documento assinado pelo Ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira. Vejam só. Segundo o órgão, as mensagens foram encaminhadas nas redes sociais e por meio de ofícios, lotando também a caixa de e-mail. A resposta, automatizada e padronizada, foi enviada a todos, da seguinte forma. Olha só. Abre aspas. Ao tempo em que agradecemos o envio de sua manifestação, cumpre-nos destacar que as Forças Armadas, como instituições de Estado brasileiro, têm uma história de séculos de dedicação e bem-servir à pátria e ao povo brasileiro, quer na defesa do país, quer na contribuição para o desenvolvimento nacional e para o bem-estar dos brasileiros. Asseguramos, assim, que o Ministério da Defesa exerce sua função constitucional de auxiliar o Presidente da República nos termos do artigo 7.6 da Constituição Federal, sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade, bem como da independência e da harmonia entre os poderes. E aí eu pergunto para vocês, a gente tem essa palavrinha aqui, liberdade, no Brasil atualmente? A gente tem independência e harmonia entre os poderes? Fica para vocês essa resposta, tá? Finalizando, dessa forma, reforçamos que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica são organismos de Estado, imprescindíveis para a governabilidade do país, atuando sempre com fundamento no artigo 142 da Constituição. Resumindo aqui para vocês essa resposta do Ministério da Defesa, né? Então a CGU tentou botar uma pressão ali nos militares e eles levaram uma invertida, né? Essa nota do Ministério da Defesa finalizou, então, citando o artigo 142, que, olha, ressalto, não tem nada a ver com intervenção militar, que não existe, não tem nada a ver com golpe, tem a ver com o cumprimento da sua missão constitucional, que é justamente o restabelecimento da lei e da ordem, do cumprimento ali, a garantia dos poderes constitucionais, da liberdade, como bem falou o general Paulo Sérgio nessa nota, tá? Então, novamente, nós temos aí um posicionamento oficial e público das Forças Armadas via Ministério da Defesa, quem está imediatamente acima, né? Das três forças, de que elas estão alinhadas com os anseios da sociedade, com a liberdade, com a democracia e com o cumprimento ali, cumprimento do artigo 142 da nossa Constituição, tá certo? Bom, ainda sobre aquela reunião de ontem, no Alvorada, saindo do Palácio ali, algumas pessoas conversaram com o general Augusto Heleno, né? Que parou e cumprimentou as pessoas, vejam só. Aqui dá para ver ele voltando, entrando para o carro, né? Quero até fazer uma observação pertinente, talvez, né? O general Augusto Heleno, meu, está ali com um carro popular, né? Acho que é um HB20, né? Está trajando roupas normais, quer dizer, meu, o cara é o ministro-chefe do GSI e anda de carro popular, e ele mesmo está dirigindo, ó. Não tem motorista. Ó. Enquanto, essa semana a gente viu algumas pessoas aí brigando porque não tinha motorista, aí eu tive que pegar um Uber. Enfim, vou me limitar a esses comentários, né? Bom, aqui, alguém pergunta alguma coisa para o general. Claramente dá para ouvir. Olha só. Olha só. Então, a pessoa pergunta ali para o general. General, o bandido sobe a rampa ou não? Dá para ouvir um não, né? No meu entendimento, foi o general que respondeu, mas eu não posso afirmar. Ele até veio ali depois, no Twitter, ele desmentiu a matéria do Metrópolis, né? Falou, olha, não, eu não falei isso, eu não falei sobre política. Quer dizer, mas, cara, dá para ver nitidamente. Há a pergunta, ó. O que a gente pode destacar aqui é o seguinte. General, o bandido sobe a rampa ou não? Alguém responde. Não sei se foi o general ou não. As pessoas estão bem próximas ali. Não tem tantas pessoas. Então, eu diria que não dá para se confundir com quem falou o não. E assim que ele fala o não, muitas pessoas vibram ali. Ei, general, bate palma, eu te amo. Quer dizer, parece mesmo que ele respondeu aquilo, tá? Mas coloque aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que foi o general que respondeu? Sim ou não? Coloque aí nos comentários, tá? Bom, além disso, nós tivemos também a PGR se manifestando novamente contra uma ação do ministro Alexandre de Moraes. Olha só. PGR vai contra desmonte de acampamento e pede retratação do STF. Veja. A Procuradoria-Geral da República pediu na sexta-feira ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que retifique sua decisão e que mandou dar seguimento ao pedido de fim de acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, desde que o TSE anunciou a vitória de Lula nas urnas, né? Então, quer dizer, se realmente o acampamento, as manifestações, as pessoas na frente dos QGs não tivessem um peso, não tivessem incomodando o sistema, para que eles iam se preocupar em querer tirar o acampamento? Por quê? Por quê? Não está atrapalhando nada. Quem está lá, na grande maioria, é quem pode estar, né? Geralmente aposentados, pessoas que já têm uma condição financeira estável, né? Porque, meu, o povão não tem condições de ficar acampado lá dias e dias, né? Então, assim, não está impactando na economia. Qual é a motivação para tirar as pessoas de lá? Para querer desmontar o acampamento? Não tem nenhuma justificativa. A única justificativa que eu vejo é medo, é desespero do sistema. Falou, não, olha, o negócio está cada vez pior, as forças armadas estão vendo que a população realmente não vai arredar o pé. Então, a gente tem que desmobilizar essas pessoas aí. E aí, houve a tentativa, claro, né? Prenderam mais de 100 pessoas, busca e preensão, etc, etc, etc. Não deu certo, as pessoas continuam lá. Não arredam o pé. E aí? Eu quero destacar aqui para vocês também um fato muito importante que ninguém percebeu sobre a reunião de ontem, tá? Para finalizar aqui o vídeo. Faz algum sentido para vocês que o governo que está acabando, então, em tese, o presidente Bolsonaro não foi reeleito. Ok. Se ele não foi reeleito, por que fazer uma reunião há, basicamente, menos de duas semanas do fim do seu mandato? Uma não, várias reuniões, com altas figuras da República, ministros de Estado e tudo mais. Por que dessas reuniões? Por que toda essa articulação, hum? E antes que venham falar do caminhão de mudança aqui, pelo amor de Deus, né? Foi desmentido no primeiro dia, decoração de Natal. Dona Primeira Dama, Michele Bolsonaro, até postou depois a foto com a árvore de Natal lá e tudo mais, né? Então, não tinha nada que ser caminhão de mudança, né? De qualquer maneira, faz algum sentido para vocês essas reuniões que o presidente Bolsonaro teve ontem e está tendo outros dias? Meu, o cara não foi reeleito. Se não tem mais nada o que possa ser feito, se realmente é só jogar a toalha e fazer oposição ano que vem, para que essas reuniões? Para que ele continua fazendo decretos, nomeando pessoas, trocando ali a estrutura de algumas pastas? Por quê? Qual é o sentido disso? Não faz sentido nenhum. Nenhum. Zero. É por isso que eu sigo firme, acreditando, e só vou desistir, só vou encarar e realmente fazer oposição quando o presidente Bolsonaro vier a público e disser, olha, nós tentamos, fizemos tudo que estava ao nosso alcance, mas não teve jeito. Ou as Forças Armadas, tá? Então, sigo firme, sigo acreditando, e nós vamos mudar esse Brasil. Não vamos trilhar esse futuro nebuloso que, infelizmente, se avizinha para nós. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.